Está no ar um sonho de domingo. Você vai conhecer agora uma história emocionante de um pedreiro, gente do povo, que veio lá da Bahia, veio aqui porque falou, vou pra São Paulo, quero ser cantor. Só que São Paulo aqui castiga, não é assim, gente. Mas ele veio atrás de um sonho. Ele sonha em ser um cantor sertanejo. E a inspiração dele? Rio Negro e Solimões. A nossa equipe preparou uma surpresa pro nosso personagem, o Danilo, que encontrou e conheceu. Mas Rio Negro e Solimões, eles fizeram mais. Uma história linda e emocionante que vocês vão ver agora. E depois dessa reportagem, uma surpresa ao vivo no palco. Olha que coisa mais linda. Um baiano solitário. A mais de 15 anos, Danilo deixou o Nordeste para tentar a vida como cantor em São Paulo. Fã de Rio Negro e Solimões, a dupla é a maior inspiração deste cantor, que teve que mudar de profissão. Este é o atual palco do Danilo. Ele precisou trocar de microfone, mas cantar ainda é a maior paixão do homem, que por necessidade virou pedreiro. Sei que você quer voltar Quem sou eu pra recusar Danilo luta pra realizar um sonho E para isso, se inspira na filha, que vive lá na Bahia. Ele não sabe, mas hoje vai ter um reencontro emocionante. Hoje vai ser um dia de muitas surpresas para o Danilo. Mas antes, a gente precisa conhecer este cantor pedreiro que mora aqui na Zona Leste de São Paulo. Ele nos aguarda, ele mora bem aqui, ó. Vamos chamar? Danilo? Danilo? Ele já está pronto pra ir trabalhar, mas antes a gente vai conversar. Ele não faz a menor ideia do que vai acontecer. E essa roupa aí, não é de cantor, é? Tá pronto pra ir trabalhar? Mas antes a gente pode bater um papo? Vamos lá conhecer a sua casa? Quanto tempo você mora aqui em São Paulo? Desde 97. 97 você veio, vai, volta, vai, volta. Aí em 2000 eu vim pra cá de novamente, né? Aí trabalhando, sofri um acidente e acabei ficando aqui, né? Trabalhando dia a dia e sempre focado na música. É um sonho meu. Você veio pra cantar? Vim pra cantar. Mas eu tô vendo que o canto não é tudo. Você tem que trabalhar. Eu tenho que trabalhar porque eu não vivo da música, né? E trabalha como? Eu trabalho na obra. E lá no Nordeste, você também trabalhava como pedreiro? Ou era só da música? Trabalhei na roça. Na roça? Na roça. Então tudo que você aprendeu mesmo na obra foi aqui? Foi aqui, foi aqui. E você tem marcas dessa obra, né? Olha só aqui o braço dele. Isso aqui eu sofri um acidente e eu não sinto muito esses dedos, né? Eu aí falturei o braço, não tenho muita... Olha só, ficou marcado aqui. O que foi isso? Como é que foi? Eu caí, eu caí de uma escada, num prédio, do décimo primeiro pro décimo, né? Aí quebrei isso aqui, machuquei isso, tá vendo? Gente, tem a cicatriz ainda e você sente as dores ainda? Sinto, eu não posso correr que dói muito, né? Alguns trabalhos, por exemplo, você não pode pegar aqui? Por exemplo, antes eu ajudava, eu pegava um saco de cimento. Eu não aguento. Essa mão tem mais força, mas essa não tem o vaso. E quanto que você ganha como pedreiro? Ah, varia. Às vezes o patrão fala, poxa, eu posso te pagar 120, posso te pagar 100, posso te pagar 90. É mais ou menos, ah, eu posso trabalhar com você dois dias, três dias por semana, que o biquinho aqui é fraquinho. Então essas coisas... Por mês, assim, quanto você consegue? Por mês varia, né? Às vezes eu pego mil, oitocentos, mil e quinhentos. Às vezes eu pego trezentos. Depende do que eu trabalho. A vida aqui em São Paulo, a gente sabe que não é fácil. Não é fácil, né? Não é fácil, mas eu vou batalhando para um lado, vou para o outro. Mas trabalho, dou duro danado, né? A música acaba ficando segundo plano. A música fica de lado, porque é, porque eu não tenho, assim, uma verba para me vestir. Aí eu faço um apelo para um e outro. Deixa eu conhecer a sua casa, então? Vamos conhecer a casa? Vamos? Vamos. É na frente, né? O dono sempre tem que apresentar. Fica à vontade. Não repara a bagunça que onde mora homem, você sabe como é que é, né? E você vive aqui sozinho? Vivo sozinho. Sozinho. E quando eu chego à noite, eu ouço uma musguinha, porque só é triste, né? Aí eu faço o meu ranguinho aqui. Cadê a família? Eu tenho uma filha só, né? Mas eu não tenho mais minha mãe. Desculpa, viu? Dói, né? Perdi minha mãe em 91. Ela tinha problema de epilepsia. E aí eu fiquei morando com várias pessoas. Você se sente sozinho? É isso? Não tive folha de mãe, nem pai. Meu pai eu não conheci. Inclusive, ele nem me registrou, né? Eu não tenho o nome de pai num documento. E eu tinha uns outros irmãos, só que minha mãe era casada e o marido dela largou ela e fugiu com os meninos pra cá. Eu vim conhecer eles em 2003. Eles também, coitado, não tem como me ajudar. É tudo difícil, sabe? Eu queria muito que minha mãe estivesse aqui. Quando tinha comida, a gente comia. Quando não tinha. E hoje tem comida na sua casa? Graças a Deus. Fome é que eu não passo. Simplesinho, pouquinho, mas eu não passo. Posso olhar esse fogão aqui pra ver se tem mesmo a comida? Inclusive, eu acabei de fazer um arrozinho fresquinho. A hora que eu voltar do trabalho, pode puxar. Tá vendo? Opa! Tá cheiroso. Aqui também, ó. Tem um bifezinho aqui já temperadinho. Olha, tudo temperado. Eu deixo um jeitinho, né? Pra aí, a hora que eu volto, já tá tudo aqui. Eu acho que hoje o almoço tá garantido aqui, hein? Tá garantido. Pra nossa equipe também, hein? Tá todo mundo aqui hoje. Você tem uma filha? Eu tenho uma filha. Cadê ela? Ela tá em Osasco. Mas ela é lá da Bahia. Ela mora na Bahia, é. A avó dela doenceu lá, né? E aí veio fazer um tratamento com São Paulo. Aí trouxe ela pra ela não ficar lá com alguém, né? Aí trouxe ela, que a mãe dela tá aqui também. Você sente falta dela? Você consegue vê-la? Eu vi ela no final do ano. Eu falo com ela só pro telefone. Por quê, Daniela? Ela tá aqui em São Paulo, mas mesmo assim você não consegue ir lá. Era pra mim ter ido lá essa semana, mas... Difícil, né? As pessoas às vezes estão pensando assim, mas tá tão pertinho. Falta o quê? É pertinho, mas é aquela coisa. Eu quero ir lá e levar pelo menos uns troquinhos pra ela, né? É chato. Por isso que você não conseguiu ir ainda. Pra mim ir lá, beleza. Mas eu chego lá, você sabe como é que é criança, né? Eu falo, pai, eu quero comprar uma calça, um presentinho. E aí eu tenho dor de tirar pra ela. Esse futuro que você vê na sua vida, ele vem pela música? É um sonho eu gravar e fazer meus shows. Eu não vou dizer assim, ah, eu quero estourar, ser rico. Não, pelo menos meu showzinho, que é um serviço mais leve, mais em conta. E eu gosto, né? Então eu queria isso. Você gosta de sertanejo? Eu adoro sertanejo, vixi. Tô vendo aqui CD pra caramba. Tem. Tem DVD também ali. Tem uns DVDzinhos. Olha, ó, Rio Negro e Solimões tem um monte. Rio Negro e Solimões, ali acho que tem uns doces. Eu sou fã demais disso. É fã demais, é isso? O calvão vai te pegar. O calvão vai te pegar. O calvão vai te pegar. Tudo? Vamos sentar aqui, ó. Esse aqui, é porque assim, esse aqui, como o Rio Negro participa de qualquer um CD, eu compro. Tudo que tiver, você vai. Então tem ele aqui. Então eu, participação dele, então eu comprei esse CD. Você já foi no show deles? Nunca foi. Eu tinha vontade de ir no show deles. Subindo com eles, assim, um papo, pelo menos só pra me curtir, assim. Dá pra ver, né? Eu gosto de bar, vixi. Eles pirem neles, assim, porque eles falam do campo. A música deles tem um conteúdo muito bacana. Eu sei que eu, eu queria estar contigo, mas sei que não, sei que não é permitido. Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido. E ouvido a voz desse desconhecido, o amor. E o seu timbre, assim, de voz, se aproxima com o D? Parece um pouquinho. As pessoas, eu acho que não parece, mas as pessoas falam que parece, né? Canta pra mim. Deixa o tempo passar, deixa a poeira baixar, vou achar uma saída, nada vai atrapalhar. Quanto tempo você canta? Ah, já tem um tempo. Desde 2000 eu trabalhei nessa obra pra mim conseguir um dinheiro pra mim gravar um CD. O sonho meu era me vendo um CD, assim, uma capa, um CD bem bonitinho, bacaninho. Você já gravou alguma coisa? Eu gravei um CDzinho. Gravou? Com muito tempo. A primeira obra, então, você, de primeiro dinheiro, cadê esse CD? Inclusive, esse CD, tá aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. E tem CD aqui, ó. É esse aqui, ó. Olha, o Danilo aqui é diferente. Mas as pessoas me ajudaram muito a mim. Um dá 100, o da 500, o da 300. Inclusive, tem uma parte de agradecimento. Quanto que você gastou pra fazer esse CD? Eu gastei uns, aproximadamente, uns 9, quase 9 mil. E como é que foi pra pagar? Mas ficou dois anos, quase três anos pra terminar esse CD. Ih, você conseguiu pagar? Ainda tô devendo um pouco ainda. Mas as pessoas acreditam em mim, eles sabem que eu sou trabalhador, batalhador. Às vezes falam assim, não, esquece, depois a gente vê, não esquenta a cabeça. As pessoas não acreditam na gente, né? Eu morei com as pessoas e falava, eu sempre falava, oxe, vida, um dia eu quero... Quero cantar um dia. Tinha um raidinho de pilha. Em 97, tinha uma música que eu reunia, mas eles já estavam estourados, né? E eu ia tirar um leite lá na fazenda do rapaz e fazia uma rocinha. E eu levava esse raidinho. E eu ouvi uma música. Primeira vez que eu apaixonei, assim, por ele. É o frio da madrugada. Sei que você quer voltar Quem sou eu pra recusar Um amor supera tudo Preciso do teu olhar Eu não tenho tudo porque eu não consegui, mas eu queria ter tudo deles. Tudo, tudo, desde o primeiro CD deles. E também eu não tenho foto deles, assim, porque eu não consegui. Mas tem uma mensagem ali, ó. Se a sua estrela não brilha... Se a sua estrela não brilha, procura apagar a minha. Você nasceu pra brilhar? Eu acho que sim, viu? Eu não vou falar certeza porque eu não sei o dia da manhã, né? Eu sei o dia de ontem. Seu sonho? Meu sonho, meu sonho. É a música, mas eu queria ter muito minha mãe aqui pra os mídios. Ela tá me admirando. Você se sente muito sozinho, né? É difícil, né? Você não tem um abraço pra sua mãe de manhã cedo, você não... Dia das banhas... Então vou mostrar pra sua cidade, não só pra sua cidade, mas pra todos que estão assistindo ao domingo show, a sua realidade. Vamos. Vamos pra obra? Vamos pra obra. Eu acho que você tá atrasado, né? Tá. E se você não trabalhar, você não ganha. Ando devagar, porque já tive pressa, leva esse sorriso. Porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Chegamos na obra. Chegamos. Chegamos aqui. O menino já começou a preparar a massa aqui. Mas você faz também. Você prepara a massa. Às vezes o cimento, como tem que pegar o saco de cimento, ele pega, eu ajudo ele a preparar. Então já começa, não vou atrapalhar o seu trabalho, não. Um dos procedimentos. Prepara. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza. Fique muito pouco eu sei. O nada sei. O trabalho na obra não é nada fácil. Tanto que pagar, porque já tive pressa. E aí, Danilo? Tudo certo? Tudo certo. Estamos aqui na batalha. Estamos no seu palco aí cantando, né? Esse palco aqui é... E trabalhando, que é bom. Oxi, demais. Hoje eu trabalhei muito. Olha só que coisa. Ó. Pensa num negócio difícil. Tem que chapiscar tudo aqui. Esse é o primeiro processo. Depois vem mais. O mais difícil vai vir depois. Chega em casa todo sujo. O sujo eu tenho que usar óculos, chapéu, luva. Quantas horas você fica por aqui? Eu vou entrar às sete e às cinco. Trabalho. Todos os dias, viu? Assim que tem trampo, eu venho das sete e às cinco. Depois você fica orgulhoso? Quando você vê pronto? Tem que ficar, né? Porque do jeito que tava, depois, igual você tá vendo aqui, depois vai ficar tudo bonitinho, acabadinho. Isso é bom, né? Então vai. Perde tempo nosso, senão hoje você sai mais tarde. Não é? Hoje eu vou trabalhar até às sete. Enquanto Danilo pega pesado, nossa equipe prepara uma surpresa. Tá ficando louca quando diz que esqueceu que o amor não valeu nada a ver entre você e eu. O cantor não faz ideia, mas neste carro preto está a filha dele. A nossa conversa continua do lado de fora da obra e o momento do reencontro se aproxima. Canta então, usa aí, ó. Pra quem vive de saudade, quando a noite apaga a tarde, sempre o pior momento, coração se faz viajante, Sem rumo, sem horizonte, no trilho do pensamento, só lembranças ficarão em mim, só lembranças do que teve fim. Quem perde a pessoa amada, se perde nas madrugadas, o silêncio das esquinas... Quem você acha que tá te escutando? Danilo, sua filha tá te ouvindo. Você disse que você não queria encontrar com ela porque não tinha um presente, a gente resolveu o problema. Ah, que barulhinho. Olha o filhão, né? Um presente pra você. Oh, meu Deus, obrigado, viu gente? Obrigado por ser assim. Uma moça, olha... Meu tamanho, meu... Você esperava por isso? Não. Caraca... Poxa... Como é que faz coração de pai, meu Deus? É emocionante, né? E você, Bruno? Muito feliz. Saudade do seu pai? Muito. O dia que passa, o pai só pensa no futuro dela, ela ser alguém na vida, porque... O pai não teve essa oportunidade de vencer, de ser... Tá vencendo, graças a Deus, batalhador, mas... O pai pensa no seu futuro, quer trabalhar, lutar... Na música pra te dar um futuro amanhã ou depois. Pra você não passar o que eu passei. Fome... Dormir no releto, né? Dormir... Tramar banho de água fria, né? E ser um pai que você não teve. Um pai que seu pai não teve. Seu pai pelo menos tá do seu lado, tá te apoiando. Em palavras, mas tá. Danilo conseguiu rever a filha. O reencontro foi emocionante. Mas ainda falta realizar um outro sonho. O de conhecer os ídolos, Rio Negro e Solimões. A nossa equipe voltou à casa do Danilo. Pra ele não desconfiar de nada, demos uma boa desculpa. Quem vai mostrar essa surpresa é a repórter Marcia Dantas. Ele tá lá dentro, se arrumando, pegando umas roupas. Porque a gente vai viajar pro interior de São Paulo. A produção ligou pra ele e disse que ele vai gravar um videoclipe. Mas o que ele nem imagina é que lá os ídolos vão estar esperando por ele. Rio Negro e Solimões. Já pensou a emoção do Danilo? Já já ele vai sair de lá e a gente vai encontrar com ele. Olha lá, olha lá quem tá chegando. O Danilo já todo arrumado, chapéu, todo na pinta de sertanejo. Pra gravar o nosso clipe. Vamos falar com ele. Oi, gente. Oi, Danilo. Muito bom dia. Bom dia. Prazer ter vocês aqui. Prazer. Como você tá? Tudo ótimo. Tô vendo que você já tá bonitão aí. Arrumado. Já tô no estilo já, né? No estilo. É. Já ensaiou os trejeitos assim do videoclipe? O sorriso que você vai fazer já? Já ensaiou. Tô um pouquinho nervoso. Você vê que eu tô até com medo, viu? Tá nervoso? Mas tá pronto. Tá tudo aí na sacola já? Tudo ok. A roupa tá aqui, tá tudo belezinha. Então vamos lá. Partiu. Vamos embora. Vamos nessa. Danilo está ansioso. O pedreiro cantor não consegue esconder o nervosismo. Ansiedade é demais, viu? Eu sou muito ansioso. Essa noite nem dormi. É sério. Eu sou ansioso. Você já tá pensando assim, como é que você vai fazer? Você assistiu algum clipe de um ídolo seu? De alguém pra já se basear? Você assistiu? De quem? Ah, eu... Eu digo que sou de mãe, assisto todos os dias. Venha comigo. Quero ser seu alvo. Será caça ou te caçar? Guardar na pele essa vontade. Quando te ver, me saciar. Já tá emocionado, Nilo? Eu sei, toquei, voou, voltou pra mim, romântica. Não sei viver sem ti, não quero mais. Apenas que me sinta. Desculpa, é porque a gente passa, no meu caso, passa a curar demais. E como é que foram esses dias aí? Ai, eu não vejo... O dia que me ligaram falando... Me preparar pra hoje... Semana não passou mesmo. Você já escolheu a música? Já. Essa música... Essa música... Foi feita assim, tem frases dela, foi pra mim, né? Qual é a música? Dá pra tentar um pedacinho só pra gente... Eu vou tentar. O frio da madrugada já surrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Chegando em São José dos Campos Bacana! E aí, o que você acha? A gente vai fazer o clipe daqui a umas duas horas, tá certo? Tranquilo! Só que a equipe ainda não chegou, Danilo. Então a gente vai ficar aqui no hotel, a gente vai entrar... Você tá com fome? Ah, comecei já, fome, a barriga tá... É meio-dia quase, horário do almoço, né? A gente vai entrar, vai ficar no restaurante, vai tomar um café E a gente já vai combinar como é que vai ser esse clipe Então vamos lá, vamos descer Pois é, então vamos tomar o nosso café aqui, né? Vamos lá E já começar a imaginar como é que vai ser esse clipe Esse clipe, né? Danilo, como é que vai ser? Esse clipe é muito bacana Tá sonhando com o momento já? Essa noite eu nem dormi pensando nisso, né? Como é que você pensa? Em que lugar sobre esse clipe? Então eu penso numa fazenda, né? Fazenda, gado, cavalo... Uau! Faz parte do sertanejo, né? Aí você cantaria no meio lá do gado? Eu gostaria de ficar no meio ali do gado, passeando, rondando ali, né? Muito bacana Cavalão tá doidão Cavalão tá doidão Cavalão tá doidão Barreiro enxangue galopando o tempo, tranca na pista, cavalão tá chegando Mas olha, eu não sei se a gente preparou tudo isso, então eu vou precisar verificar isso Você me aguarda aqui um pouquinho, que eu vou ver como é que estão os detalhes do planejamento desse lugar Porque a gente não sabia que você queria uma fazenda, algo grande assim Certo Então, vamos ver, eu vou dar uma olhadinha e já já volto pra conversar com você Tá bom? Bom, o Danilo vai ficar lá dentro, tomando um cafezinho, tranquilo, relaxado E ele nem imagina com quem que a gente vai conversar agora Olha, ali numa outra sala, Rio Negro e Solimões estão esperando pela gente Então vamos lá conversar com eles Seria perfeito Se eu tivesse você Mais belo seria Cada amanhecer Vem ficar comigo Vamos caminhar Pra ver a cada dia Nosso amor brilha Sejam bem-vindos ao Domingo Show Bom, quero contar uma história pra vocês bem emocionante, viu? É a história do Danilo, que é o nosso personagem Ele é louco por vocês Fã alucinado, acompanha a carreira A gente foi na casa dele Pra vocês terem uma noção, ele tem uma pilha de CDs Da dupla E outra coisa, ele assiste os videoclipes também Comprou os DVDs e o sonho dele era ser cantor sertanejo Infelizmente, ele não conseguiu realizar esse sonho e virou pedreiro Mas mesmo assim, ele vai na obra cantando Rio Negro e Solimões Beleza, de qualquer forma, ele tá lá Fazendo um serviço muito digno também E alegrando a galera com as músicas do Rio Negro e Solimões Vocês acham desse carinho, gente? Eu acho o seguinte, em primeiro lugar, o Pedreiro tá fazendo casa pras pessoas É um trabalho dos mais dignos que tem Na realidade, ele já é um grande artista, né? Ele já é Agora, a música é uma coisa que quem não gosta de música Eu acho que fica um vazio na vida da pessoa, né? Então, parabéns pra ele Eu acho muito importante ele conduzir a vida dele Com a emoção da música Independente do que ele decidiu fazer Conseguiu, né? Ele não abandonou a música, isso é importante É na sola da porta, é na palma da mão É na sola da porta, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e manda embora A gente fica feliz de saber que existe esse tipo de história Relacionada ao Rio Negro e Solimões É muito legal a gente saber que nós temos 25 anos de carreira E são várias histórias que a gente ouve por aí e presencia por aí E essa é uma das melhores que a gente ouviu, que a gente tá presenciando É muito legal, isso é um reconhecimento do nosso trabalho Então a gente fica feliz de saber que a nossa música Tá mexendo com as pessoas, tá emocionando as pessoas Tá alegrando as pessoas e esse é o nosso objetivo Misturei cerveja com saudade, sabe o que é que deu? Deu paixão, deu paixão, deu paixão Eu vou falar uma coisa, hoje vocês vão fazer uma pessoa muito feliz, viu? Porque o Danilo tá lá numa outra sala tomando um café Nem imagina que vocês estão aqui comigo agora Então, vamos fazer uma surpresa pra ele? Vamos lá com essa cara marrotada de óleo Então vamos combinar uma coisa, vamos combinar A produção vai dar um toque em vocês, eu vou lá Eu fingi que a gente vai começar a gravação de um clipe Que ele pensa que a gente veio gravar um clipe E aí eu dou um toque em vocês pra vocês aparecerem lá Vocês aparecem de surpresa e a gente faz uma surpresa pra ele Inclusive ele vai cantar a música a frio da madrugada E aí vocês chegam por trás já cantando, o que vocês acham? Pode fazer isso, pode ser? Então perfeito E ele vai ter um clipe, porque isso aqui é uma matéria que vai virar um clipe Verdade, vai ficar pro resto da vida, né? Danilo não desconfia de nada Enquanto eu converso com a dupla Ele fica esperando o momento de ir gravar o videoclipe Até que... Danilo, estamos chegando pra te fazer uma surpresa O cara é chorão, né, Solimões? Ele é chorão, mas por um grande motivo, muito bom, né? Muito importante Valeu, Danilo, estamos chegando, um abraço do Rio Negro Outro do Solimões, lá vai nós Danilo, voltei Oi, joia Mas olha, não tenho uma boa notícia pra te dar, não Não? Não, a gente não conseguiu a fazenda, nem um campo muito grande Certo A gente vai ter que improvisar Não, bacana Tem problema pra você? Tranquilo Tá, então vamos já imaginar que o clipe vai ser aqui Queria que você começasse a ensaiar pra aquecer a voz Olhar já pra câmera, fazer o trejeito que você pensa Certo Então você vai cantar mesmo com a música? Frio da madrugada Vou tentar, acho que... Não, tem que conseguir, porque já é o ensaio valendo já Vamos gravar valendo Tá, então olhando pra câmera Você vai começar a cantar como se estivesse fazendo o clipe já Certo Tá bom? Sentado mesmo? Sentadinho mesmo, sem problema Sei que você quer voltar Quem sou eu pra recusar Um amor supera tudo Preciso do teu olhar O frio da madrugada A saudade assomou meu corpo Nesta cidade Pode ficar em louco Saudade é fogo E vai queimando aos fogos O coração Obrigado Obrigado Valeu, cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Prazer 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 todo meu Prazer tá com você É um sonho Dar um abraço pra vocês Obrigado por assistir o show nosso em cima do palco, um show de ser um convidado viper do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro, num show zax aqui. Estava feliz, senhor amigo. Obrigado por assistir. Eu amo vocês. Olha que cena emocionante pra gente. Eu amo vocês, eu curto demais. A gente fica feliz de saber que você curte o Rio de Janeiro, que a nossa música emociona você e é um encontro pra gente muito legal nesses 25 anos de carreira, sem dúvida esse encontro com você é uma das coisas que vão ficar marcadas na carreira. Isso pra mim é um relíquio, cara. Não esqueci mais do que essa música. Aí você me pergunta, por que frio na madrugada? Que em 98 eu vim pra São Paulo. Eu vou contar a real rapidinho aqui pra você. Você vai lançar uma música? Então, finalzinho de 98 e eu fui morar numa obra, eu dormia lá no Madeirite, eu comprei um radinho e o frio era demais. E quando foi uma madrugada no dia, eu liguei o rádio, sintonizei no rádio, tava rodando essa música. A hora que fala o frio da madrugada, somando o corpo, eu lembro, cara, era um frio danado. Não tinha coberta, já dormia até o estado de cal. Aí marcou, essa música marcou, cara. O frio da madrugada já se roubeu. Hoje a gente é um show alegre mesmo, ó. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote o sorriso na cara e manda embora a solidão. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote o sorriso na cara e manda embora a solidão. Galera, agora vamos juntos com a Danilo. Próximo showzão com o Rio Negro e o Solimões. Brasil, vamo com a gente, o bicho vai pegar! Já tinha visto um show do Rio Negro e o Solimões? Não, ao vivo assim, não. Primeira vez? Primeira vez, pra mim. Ah, na expectativa? Muito grande. Muito bacana, hein? Mas você não vai ficar aqui no meio da multidão, não? Não, né? Ai, meu Deus. Perto do palco. Você vai ficar perto do palco. Vai ser bacana demais. Assisti o show de pertinho. Nunca tinha? Não, não. Pertinho assim, não. E antes do show, mais uma surpresa. Danilo foi até o Camarim dos Ídolos, tirou fotos e ganhou o CD autografado. Balançou, balançou, sacudiu, meu coração balançou. Mil negros e o Solimões! Joga pra fora, galera! Eu quero ouvir! E agora chegou o momento do Danilo curtir o show dos ídolos pela primeira vez. Eu quero ver como é que é cadê o grito das mulheres. E ganhou! E sacudir esse festão, cadê o grito dos mulheres. Viva! Danilo dança, se diverte. Ele nem imagina que ainda vem mais emoção por aí. Ele está prestes a realizar um dos seus maiores sonhos. Tem um amigo nosso que tá aqui, o Danilo, que o sonho dele era... Danilo! Estar junto com o Rio de Janeiro de Mães, conhecer o Rio de Janeiro de Mães. Sobe aqui pra cantela com mais! Danilo vai cantar no palco com os dois ídolos, Rio Negro e Solimões. Oh, trechona! Obrigado, gente! É um prazer! É um prazer! Valeu, Rio Negro! Valente e Mães, zoals de Mães, A mínima do mundo. Amor sem lugar toda. Quem sou eu pra negoçar? O amor subeiro... Preciso do teu olhar Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso, o povo perdoa O frio da madrugada já sumou meu cor Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é flor que vai queimar nós todos O coração Sozinho na madrugada já brinquei com a sorte Falei com o meu Deus Porque não faz a morte sem esse amor Nada mais importa, a vida perde a raça Bem, só podia ser Rio Negro e Solimões Porque tem muita gente no artístico que depois que vira Não é? E vocês não E agora, nesse sonho de domingo Danilo, o palco é seu Vem, Danilo Vem cantar Oi Valeu, galera É na sala da porta É na palma da mão É na sala da porta É na palma da mão Bate o sorriso na cara e mande embora a solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão Cadê? E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão É na sala da porta É na palma da mão É na sala da porta É na palma da mão Bate o sorriso na cara e mande embora a solidão Emoção Esse é o domingo show Vai, Danilo É você, rapaz É na sala da porta É na palma da mão É na sala da porta É na palma da mão Bate o sorriso na cara e mande embora a solidão É na sala da porta É na palma da mão É na sala da porta É na palma da mão Bate o sorriso na cara e mande embora a solidão Agora vai, vai Solte o grito da garganta É na palma da mão Cadê? E no compasso dessa dança Bate na palma da mão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Bate na palma da mão Solta a voz agora, vai! É na sala da voz Vai na palma da mão Morte o sorriso na cara E mande embora a solidão É na sala da bota É na palma da mão É na sala da bota É na palma da mão Morte o sorriso na cara E mande embora a solidão É na sala da bota É na palma da mão Morte o sorriso na cara E mande embora a solidão Um sonho de domingo! Aí, Danilo, teus ídolos Grande coração, Rio Negro Grande coração, Solimões Seu público, seu momento Que prova que quem tem talento, rapaz Acredita em Deus Num Jesus vivo Você tá precisando de um palco Da maior emissora do país Em primeiríssimo lugar da audiência Sendo reconhecido por quem entende E você, eu vou, ó, eu vou, eu vou, dá um, dá um beijo Obrigado, gente, pelo carinho Geraldo Fala, meu bem Cara Eu, eu O Danilo deu um exemplo de dignidade nesse programa Incrível Um exemplo de dignidade que eu acho que Que serve pra muitas pessoas Um cara, um cara que tinha tudo pra seguir outros rumos na vida Porque não tem pai Perdeu a mãe E o cara seguiu firme, determinado Trabalhando Como pedreiro E jamais deixou de lado o sonho de cantor E ele tem um CD gravado, né, Danilo? Agora Eu fiz um CDzinho Simplesinho, mas fiz com amor Agora é o seguinte, eu acho que É, o Brasil inteiro tá te vendo Então o seu CD tá agora aí pra galera curtir E você, eu acho que hoje As portas abriram pra você A vida não é fácil, né, Geraldo? Com certeza Mas Agora é o seguinte, meu diretor Aquela surpresa dos dois entra agora Já pode entrar agora? Pra ele? E O Rio Negro e Solimões tem Um presente, uma recordação pra você Rapidamente, pode entrar Rapidamente Você ganha uma televisão Que aquela televisão sua tá velha Pode entrar, gente Rapidamente Eu vou ajudar Outra regras, por favor Vambora Eu vou ajudar Um presente do Rio Negro e Solimões Olha o tamanho da televisão E aqui, por favor E aqui Aqui, ó Vamos colocar aqui em cima Olha só, quer ver? Aqui tem um Olha lá Um punhado de CD do Rio Negro e Solimões Oh, rapaz, por sua vida Esse aqui eu não tenho, rapaz Esse aqui você não tem? Coleção completa Esse é o CD da música Da vida dele Que é o frio da madrugada Que tá aqui nesse CD Ó, eu quero uma caixa dessa, hein? Não faz isso Com certeza